A última dimensão do tese Cevati é a dimensão pensamento e agora o professor Reed vai passar uma visão geral de como ele pensou essa dimensão. O pensamento na verdade é o mais diverso de todos e ele foi o último, na verdade os primeiros três, trabalho e não trabalho, tarefa, isso está cheio, a literatura sobre liderança, sobre gestão, está cheio de coisa sobre trabalho. Relações estão evidentes, todo mundo se relaciona e classicamente a literatura, trabalho e relação estão sempre se chocando. Controle está evidente que as pessoas controlam e é diferente do trabalho, é diferente das relações. Agora o pensamento eu só coloquei no final porque eu senti que faltava alguma coisa. Eu falei, o que mais que faz o ser humano? E eu acabei bolando essa coisa de pensamento quase porque tem que ir a alguma coisa e tem outras dimensões que eu não tenho trabalhado, então eu vou pôr tudo em pensamento. E acabou na verdade sendo, apesar de ser o mais diverso dos quadrantes, em algum sentido acaba sendo o mais importante porque a maneira que a gente pensa, que nós encaramos as coisas, acaba sendo muito importante até na maneira que nós executamos os outros quadrantes. A maneira da gente pensar, se nós pensamos de uma forma muito rígida, muito organizada, muito abistada, a maneira que nós vamos lidar com o trabalho, com as relações também pode diferenciar. Então ela acabou sendo meio inesperada, mas muito rígida. E as dimensões de fato são bastante diferentes umas dos outros. Os primeiros dois são quase caro e coroa, quase uma inversão um do outro. Primeiro é a abstração, de você pensar em grandes ideias, em categorias, de você pensar em generalidades, qual é a natureza do universo, quais são as leis que determinam o comportamento humano, quais são as categorias de materiais, todas essas coisas grandes que os grandes filósofos, os grandes cientistas têm pensado. O detalhe, ou seja, o planejamento e organização, é mais ou menos o contrário. Você acaba concretizando as coisas. Para você planejar ou organizar alguma coisa, você tem que pegar detalhes, você tem que pegar momentos, você tem que pegar coisinhas e colocar em ordem. E, na maioria das vezes, a pessoa que se empenha muito nesse processo organizacional, acaba se prendendo e dominando muito bem os detalhes das coisas e não pensa tanto no porquê ou na maneira, nos princípios subjacentes que fazem com que esse sistema organizacional funcione. Então, normalmente, existe, na verdade, inclusive a gente descobriu em nossas pesquisas, que o gerente de alto escalão, diferente da grande da maioria da população, costuma estar alto tanto em absorção quanto em organização ao mesmo tempo. Mas são raras as pessoas que aguentam lidar com esses dois fenômenos. Ou a pessoa está, no meu caso, lá no alto, pensando os grandes pensamentos, e o mundo vai passando e ele não está nem percebendo que ele está pensando em grandes coisas. E o cara que está lá ajeitando tudo e fazendo tudo funcionar e sabe onde está a ferramenta e qual é a tensão dessa luz, se é 200, se é 120, e que hora que tem que começar o show, isso e por diante, normalmente, esses são bem contraditórios e é raro que tenha uma pessoa que consiga dominar os dois. Curiosamente, e eu não pensei isso no início, quando eu comecei a fazer as pesquisas, gerente de alto escalão, executivo alto, ele faz essas duas coisas. Ok, então, de um lado você tem a abstração, teorias, pensamentos grandes, explicações, o porquê das coisas. Do outro lado você tem o planejamento, a organização de você colocar tudo na ordem, tudo certo. Aí você tem uma outra coisa que não tem muito a ver com nenhum, nem com o outro, que é a exposição. Tem pessoas que são super organizadas, que não conseguem explicar para ninguém como que é feita a organização. Não tem gingada, não tem expressão, não consegue escrever, não consegue botar aquilo para fora. Ele consegue olhar e fazer aquilo funcionar, mas não consegue externalizar. Tem pessoas também, que são grandes teóricos, eu lembro, um dos mais famosos teóricos da minha geração, um cara chamado Carl Weick, que eu espero que não veja esse vídeo, que vai ficar bravo. Eu fui uma vez numa conferência onde ele estava falando, tudo quente, ah, eu vou escutar o grande Carl Weick, puta decepção, mas esse cara tão seco, tão, ah, eu vou falar um pouco sobre isso. Foi horrível, não consegui expor. Então você pode ser altamente, altamente abstrato, mas não consegue expor, porque você pode ser altamente organizado e não consegue expor. Então a exposição, por que eu coloco no pensamento? Porque é uma maneira, é uma maneira de você lidar com o pensamento, de você poder transmitir o que está na sua cabeça para os outros. É uma habilidade cognitiva, ela tem uma maneira de pensar, de se pensar. Finalmente, talvez, todos são importantes, mas isso talvez seja o mais importante, a flexibilidade, a criatividade, sua capacidade de, nossa, mudou alguma coisa, mudou o sol, mudou, começou a chover, mudou a legislação, o que que eu faço? As pessoas variam muito. Tem gente que, se não está mudando alguma coisa, ele vai dormir, não quer saber da vida, que está muito enfadonho, fica aborrecido. E tem pessoas tipo eu, que se há alguma mudancinha aí, eu perco a calma, eu perco o esportivo. Então a flexibilidade no pensar é um outro atributo bastante fundamental, por sinal, normalmente, o cara que é muito organizado não é muito flexível e vice-versa. Porque ele acaba de botar todos os pingos nos is, ajeitar tudo, e se a coisa muda, ele tem que voltar a mudar o seu sistema de organização. E ele não gosta. Outra vez, no entanto, os autos executivos costumam estar altos em organização e em flexibilidade ao mesmo tempo. E talvez seja por isso, que isso é uma pequena fração da população, porque é raro a pessoa estar alto nessas duas dimensões, que são meio contraditórias. Então eu acho que talvez de todos os subdimensões dos quadrantes, esses quatro são o que mais se choca, o que são mais diversos. Realmente, organizado normalmente não é flexível. Abstrato normalmente não é organizado. E a exposição é relativamente independente. Ela pode ser alta ou baixa, independente dos outros três. Mas, com certeza, a abstração, a organização e a flexibilidade, elas costumam se chocar bastante entre si. Trazendo isso para o contexto brasileiro, o que a gente percebe? A nota de abstração, quem tem, se for o seu caso, uma pessoa que tem uma nota de abstração bastante alta, então, nós estamos conversando sobre o quê? Sobre características pessoais. Você vai pegar um monte de informações e você vai ler, você vai buscar entender daquele assunto. Então, a gente, em algumas raríssimas situações, a gente viu uma nota de abstração no limite, 20. Até agora foram mínimas, foram 3 ou 4%. É muito pouco nota de abstração muito alta. A nota 20, muito, bem menos ainda, né? E o que a gente percebe? Essa abstração alta tem sede por conhecimento, sede por informação. Se você tem uma nota alta de abstração, gosta de ler tudo, gosta de saber tudo. Esse é o ponto positivo. Qual é o ponto negativo dessa abstração tão alta? Se você tem essa abstração nessa proporção, muitas vezes, algumas coisas que poderiam ser feitas de uma maneira mais simples, você acaba destinando um monte de... Ah, então, eu preciso renovar minha carta. Então, quem tem abstração alta, ele entra, ele lê, ele vê, ele busca informação, ele faz tudo isso. Quem tem a abstração baixa, preciso renovar minha carta. Legal, Valir. Qual é o profissional que pode me ajudar? Então, a abstração, a gente percebe muito claramente isso. Uma pessoa que tem abstração baixa, são pessoas que são mais objetivas. Ela vai para uma universidade em busca do passo a passo para realizar uma tarefa. Ela assiste um vídeo para entender como consertar determinado equipamento. Então, qual é a vantagem? Ela não tem aquele conhecimento extremo sobre determinada coisa, mas ela é capaz de propor uma solução, ela é capaz de apresentar uma solução mais rápida. Então, ela não busca tudo isso de informação, mas ela consegue saber o mínimo necessário para solucionar. Então, como toda dimensão, os extremos são sempre o problema. O ideal é que você sempre esteja muito próximo da média. Então, se eu vou falar sobre características pessoais, valores pessoais, sobre personalidade, é legal que eu tenha um conhecimento sobre aquilo. Esse nível de conhecimento que o professor diz, do professor universitário, do PHD, de buscar toda essa informação, é uma quantidade tão gigantesca que, quando essa informação, às vezes, vai chegar para o mercado, para facilitar a vida de uma determinada pessoa, pode ser até que essa informação não consiga ser traduzida, ou quando ela chega, já seja uma informação ultrapassada. Então, eu vou dar um exemplo de um livro. Ele demora, em média, quatro anos para ser escrito, um ano para ser editado, e quando ele chega no mercado, nas editoras, nas livrarias, ele já tem algumas informações que já foram atualizadas mais rapidamente. Então, esse é o aspecto da abstração. Do ponto de vista do planejamento, que é o que o professor disse que seria o inverso dessa abstração, o planejamento, o que a gente percebe? Pessoas com planejamento muito baixo, muito próximos dos cinco, dos seis. São aquelas pessoas que, ah, ela estava fazendo, ela estava fazendo um determinado curso, mas ela não planejou a carreira. É o que ela faz? Ela interrompe o curso. Aí, ela resolve comprar um carro parcelado, aí, ela não planejou que ela teria 60 parcelas para pagar. Então, ela compra e volta. Começa e não termina. Então, tem uma vantagem você trabalhar com pessoas que tenham baixo planejamento. Dependendo da atividade que elas estiverem desempenhando, elas não precisam planejar tanto. Elas precisam mais ser executoras. Então, se você pegar dentro do teste, você vai ver a pessoa de planejamento baixo. Boa! Ela não vai ser aquela pessoa que você vai dar um plano completo para ela realizar. Mas, se ela precisar colocar em ação, ela entra em ação muito mais rapidamente. Uma nota de planejamento alto, lá, 18, 19, 20, é como o professor falou. É muito comum a gente encontrar testes que a pessoa já tem daqui dois anos, três anos, cinco anos, dez anos. Ele já tem um plano organizado para as próximas etapas. Ele está conversando com, ele está contratando um profissional para dar uma assessoria. E ele já sabe que daquele profissional, ele vai precisar de mais dois ou três nos próximos anos. Tem uma vantagem por ter essa visão de longo prazo. Qual é a desvantagem? Se a pessoa está muito focada e voltada somente para o planejamento e ela não estabelece um plano de ação, ela planeja, planeja, planeja e às vezes não encontra todas as condições ideais. Então, ela passa boa parte do seu tempo planejando, mas ela não entra em campo, ela não coloca o projeto dela para rodar. Tem uma ditada que diz assim, nenhum grande planejamento sobrevive ao campo de batalha. Você tem que colocar em ação. Pessoas que planejam muito, se ela não coloca em ação, às vezes elas podem até perder o tempo daquela situação. Depois nós temos a exposição. Exposição baixa. Característica da pessoa normalmente é uma característica de timidez. Então, tem um certo receio de falar em público, tem uma ideia formada, tem o conhecimento, tudo isso, porém, é um tanto quanto mais reservado e tem medo de chegar e se expor. Então, se tem duas pessoas e aí eu tenho que falar em público, minha nota de exposição é baixa, eu vou sempre oferecer a vaga para quem está próximo de mim. O que a gente percebe? Qual é o ponto positivo de quem tem exposição baixa? Se você for chamado, por exemplo, para fazer uma apresentação e a sua exposição é baixa, muito provavelmente você só vai falar sobre aquilo que você tem grande conhecimento. Então, você tem, pela sua timidez, você é bastante reservado no que falar. Quem tem uma exposição bastante alta não tem esse tipo de preocupação. Então, eu me exponho bem, eu falo bem e aí, às vezes, eu posso ser pego de surpresa. Eu estou em uma reunião, em uma reunião de negócios e sou chamado para falar do meu produto. A minha exposição é alta, eu vou lá e saio falando. Não necessariamente, tudo aquilo que eu vou fazer, se eu talvez estivesse me preparado, preparado com o texto, preparado com o conteúdo, muito provavelmente eu teria um resultado melhor do que ter ido falar. Então, qual é a vantagem de uma exposição alta? A pessoa tem essa desenvoltura para falar em público. Qual é a desvantagem? Se ela não tomar cuidado, ela pode sair falando coisas e não ser muito cautelosa com o seu conteúdo. E a última dimensão é a dimensão da flexibilidade, que diferente da dominância, que é aquilo que eu decido, que eu determino, a flexibilidade tem a ver com características externas. Então, olha, a nossa reunião não vai mais poder ser às oito horas da manhã, ela terá que ser às nove. Se a minha flexibilidade é alta, ok, eu me reorganizo, passo das oito para as nove. Uma pessoa de flexibilidade alta, ela tem esse jogo de cintura. Ela consegue que elementos, situações externas, façam com que ela se adapte mais facilmente. Qual é a desvantagem? Observando pessoas que têm a flexibilidade muito alta, elas são pessoas que, por exemplo, elas correm um risco. Como a minha flexibilidade é alta, então, surgiu uma nova marca de carro, eu compro. Surgiu uma nova marca de celular, eu compro. Surgiu uma... Por quê? Eu sou flexível, eu não sou reservado dentro da utilização de um único modelo, de uma metodologia. Então, em algumas situações, pessoas que têm a flexibilidade muito alta, elas estão muito mais propensas a cometer determinados erros, como, por exemplo, comprar um produto que não é de tão boa qualidade, pegar um produto que ele não vai ter sequência de comercialização. Como elas são flexíveis, elas procuram se adaptar à situação do contexto. E a pessoa que é baixa de flexibilidade, qual é a vantagem que tem? Ela tem a vantagem de dificilmente ser enganada. Por quê? Ela tem a flexibilidade baixa, ela gosta daquilo que ela já está acostumada, ela não gosta de muitas mudanças, então, se você estiver sempre no tradicional, ela está atendendo claramente e eu, puxa, eu tenho uma linguagem nova de computador, eu tenho um sistema novo, como minha flexibilidade baixa, eu vou ter que me adaptar a isso? Não, eu fico naquilo que eu conheço. Flexibilidade baixa, eu prefiro o que eu conheço. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que, em algumas situações, se a minha flexibilidade for um pouco maior, eu consigo, por exemplo, conduzir determinadas situações, por exemplo, situações de vendas, lidar com clientes, lidar com as pessoas que fazem parte do meu grupo. Então, olha, por conta de uma alteração, vamos ter que mudar, a nossa reunião não vai ser mais via Skype, vai ser via outra plataforma. Se eu sou baixo de flexibilidade, Skype eu não uso. Se eu tenho essa flexibilidade, bom, espera aí, você usa Skype, você usa Skype, eu busco o contexto social, percebo que outras pessoas utilizam e passa a me adaptar. Então, essas quatro subdimensões, elas acabam fechando qual é o contexto da ferramenta do instrumento Cevati. Agora, nós vamos para o vídeo final que a gente vai falar como utilizar essa ferramenta no seu dia a dia. o vídeo.